Fala galera, eu me chamo Rinash War e no vídeo de hoje irei falar das últimas notícias que saíram sobre o Call of Duty após o término do beta. Algumas são boas notícias e outras nem tanto, como por exemplo alguns rumores sobre as futuras microtransações que o COD MW de 2019 terá. O COD MW chega pra todo mundo no dia 25 de outubro e eu não preciso dizer que ele está excelente. Para jogadores de FPS no geral que não são fãs da franquia COD ou para pessoas que estão procurando outra alternativa no mercado de FPS, definitivamente o novo COD vale a pena. Há vários modos diferentes para agradar jogadores de qualquer tipo de jogo. Então se você não jogou por algum tipo de problema no beta ou você não quis jogar porque é COD, etc, dê uma chance. Está valendo a pena, deve agradar todos ou a maior parte de jogadores de FPS. Mas lembre-se, eu sei que vocês aqui estão muito acostumados a ver vídeos de Battlefield e eu tenho passado a falar um pouco mais sobre COD. Você que é fã da franquia Battlefield, você não precisa ficar em guerra entre os dois jogos. As duas franquias não estão em guerra. Você pode jogar os dois sem problema nenhum. O importante é você se divertir. Se você consegue se divertir com os dois, excelente, joga os dois. Se você se diverte com um ou outro, e aí sim você joga com um ou outro. O importante é, não precisa ter preconceito com nenhum dos dois jogos. Beleza, galera? Bora falar das últimas notícias. Como eu estava passando aí no vídeo para vocês, saiu quentíssimo há quatro dias atrás o trailer da campanha do COD. E aí vocês podem acompanhar durante esse vídeo aí, esse trailer maravilhoso que saiu sobre a campanha do COD. Mostrando mais ou menos o tom que as pessoas podem esperar da nova campanha, que vai ser um remake do modelo Warfare, começando agora em 2019. Outra boa notícia que saiu logo após o término do fechamento dos servidores do beta foi que a Infinity Ward fez um post no Reddit avisando sobre os maiores feedbacks e problemas que eles conseguiram capturar através do beta. Alguns deles são muito conhecidos do pessoal, a começar pelo embaçamento da mira. Eu já havia reclamado em outros vídeos meus sobre o gráfico meio sujo e algumas situações em que fica muito embaçado. Talvez seja da engine nova, não tem como saber. Mas o fato é que a Infinity Ward prometeu resolver esse pequeno problema de que fica meio embaçado quando você puxa o ADS. Quando você fica mirando. Outro problema legal que eles também já estão investigando para ter uma solução até o lançamento do jogo são os crashes, principalmente nas plataformas Xbox e PC. Aquele problema que os jogadores podiam mudar de periférico durante a partida, lembra? Foi um pouco lá que começou o beta do cross-plataforma. Os jogadores estavam podendo mudar de periférico no meio da partida. Por quê? No cross-plataforma você pode marcar a opção de T ou não. Então você tem partidas em que você pode marcar e aí você vai jogar com pessoas só de, por exemplo, pessoas de jogadores que estão usando o periférico controle. Naquele lobby deve ter pessoas que só usam controle. Ou você pode marcar para jogar só com pessoas que estão usando mouse e teclado. E assim por diante. Acontece que havia um bug no beta em que as pessoas podiam marcar de jogar só com outras pessoas de controle. Chegava no meio da partida e ela mudava para mouse e teclado. E vice-versa, que você podia marcar para mouse e teclado e podia mudar para controle. Enfim, isso era um bug. Isso é um bug. E Infinity Ward está ciente desse bug e prometeu resolver até o lançamento. E olha, esse é um problema conhecido de todo mundo. Acho que foi uma reclamação generalizada. E eles prometeram melhorar o sistema de spawn do jogo. E realmente, eu tinha algumas situações lá dentro do jogo que você nascia, você saía para ir para a zona de conflito e logo em seguida o inimigo nascia exatamente onde você deu o spawn segundos atrás. E aí você acaba morrendo pelas costas. Há bastante situações em que você acaba morrendo pelas costas justamente por causa do sistema de spawn que não veio um dos melhores. Aí frente de Ward está sabendo e prometeram melhorar, deixar ele fino do fino quando for o lançamento do jogo. E mais um bug extremamente chato. Isso era muito, muito chato que estava acontecendo no beta. Não sei se estava acontecendo nas outras plataformas, mas na plataforma PC era extremamente chato. É quando você terminava uma partida com o seu grupo de amigos e você fosse buscar a outra logo em seguida, você tinha que desfazer a sua party e refazer para que o jogo finalmente achasse uma partida e você pudesse jogar. Enquanto você não desfizesse a PP e fizesse novamente, o jogo simplesmente não achava um lobby para você. Então toda vez que você terminava uma partida, você tinha que desfazer e fazer, desfazer e fazer. Era extremamente chato. E segundo a Infinity Ward, no lançamento também esse bug não ocorrerá. Eu espero que não. É um bug extremamente chato e esse tipo de bug realmente não pode estar no lançamento do jogo. Ele tem que estar bem polido nesse quesito aí, porque é extremamente enjoado. Um problema que eu mencionei nos meus vídeos e eu não vi menção nenhuma no post do Reddit, foi justamente o som dos passos do inimigo. O som dos passos no geral. Havia várias situações em que eu confundi o som dos passos do aliado com os do inimigo. E aí tem situações que ficava bastante confuso o que era o inimigo e o que era o dos aliados. E tinha situações em que simplesmente a gente não ouvia passo nenhum. Mesmo quando o inimigo já estava nas nossas costas nos matando. Eu esperei que o sistema de som dos passos do COD seria algo parecido que tem no Battlefield 1, perto do que é no Rainbow Six Siege. E eu fiquei extremamente decepcionado, porque o som dos passos não era nada disso. Eu esperei por algo bem melhor e foi bem aquém da minha expectativa. Eu não sei pra quem já acompanha a franquia se tem algum sistema de som que seja melhor em outros jogos, ou se nesse COD é o melhor até hoje. Mas eu fiquei decepcionado, então peço perdão aí pra quem acompanha a franquia há mais tempo do que eu, porque esse é um dos primeiros jogos que eu estou jogando no COD. E infelizmente não atendeu as minhas expectativas. Eu testei várias configurações diferentes de áudio e nenhuma delas realmente me agradou, ou eu achei que fosse eficiente, porque teve várias situações em que eu fui pego pelas costas e não houve nenhum aviso, não escutei nenhum som de passo. Aí fiquei triste. Não sei se isso vai mudar até o lançamento, não sei se Infinity Ward vai mudar, mas eu tenho certeza que o problema não é no meu fone. Muita gente falou que podia ser o problema do meu fone, do meu fone, não sei o que, não sei o que, minhas configurações e, gente, eu testei várias. E isso só acontece no COD, infelizmente. Inclusive achei até que o Battlefield V tem um sistema um pouquinho melhor, o que já não é muita coisa, já não é boa coisa, porque o som dos passos do Battlefield V também não é bom, mas mesmo assim ainda achei o Battlefield V melhor que a do COD. Vamos ver se o lançamento muda um pouco. Aí vamos falar um pouco das más notícias que saíram logo ao fechamento dos servidores do beta. Bom, veio a notícia que a plataforma PlayStation 4 estaria recebendo com exclusividade durante um ano inteiro um pequeno modo chamado Survival do Spec Ops. Enquanto que as outras pessoas da plataforma Xbox e PC teriam que esperar essa exclusividade de um ano acabar para finalmente receber o modo. Para quem não sabe, Spec Ops são os modos do jogo co-op que o COD tem. Desta forma, todas as plataformas estão recebendo o modo co-op chamado Spec Ops. Porém, o modo Survival do Spec Ops será exclusivo da plataforma PlayStation 4 por um ano inteiro. Eu acho esse tipo de prática um pouco perigosa, ela abre um precedente dentro da indústria de jogos que podem, no futuro, quem sabe, se tornar comum. Jogos virem com exclusividade para a plataforma X ou Y. E aí vai ter aqueles conteúdos restritos. O que vai ser bem, bem chato para nós clientes que somos as outras plataformas afetadas pela exclusividade. Porque a gente pagou para o jogo para receber todo o conteúdo que ele oferece. E no lançamento do jogo, já vai ter o modo Survival. E a galera da plataforma Xbox e PC simplesmente não vai estar recebendo esse modo. Eu sei que não é nenhum modo grande, não é um modo que é uma grande perda para os fãs da franquia. Mas mesmo assim, é uma restrição de conteúdo que vai vir no lançamento. Então esse precedente pode se tornar muito perigoso e se tornar uma prática comum que as outras empresas podem fazer. Imagina se fosse a EA lançando alguma coisa do Battlefield e o modo específico, por exemplo, o modo Rush, fosse apenas específico para a plataforma Playstation 4. Imagina os comentários e o hate que seria. Pense nisso. Saí um teste do youtuber Bero Nossense sobre o netcode do COD. E para muita gente veio sem muitas surpresas que realmente o netcode do COD MW 2019 não é um dos melhores. Deixarei o vídeo do Bero Nossense na descrição do canal aqui para quem tiver interesse em entender melhor. Mas para resumir, o COD Black Ops 4 tem um netcode melhor que o atual COD Modern Warfare. Inclusive, o Battlefield 5 tem um netcode melhor que o do COD de 2019. O modo que melhor apresentou resultados foi o Domination, tanto o 5X como o 10X. E apesar de este netcode não ser um produto final, ele dá uma ideia do que esperar no lançamento. E eu acredito, particularmente o Rinash acredita, que o Infinity Ward não irá mexer muito ou mudar muito o netcode do jogo até o lançamento dele no próximo mês. Porém, pode ser que haja mudanças sim no pós-lançamento. Mas para vocês ficarem cientes, tem muitas situações da super bala no COD por causa da implementação do netcode que eles fizeram nesse Modern Warfare. Super bala é um termo bastante conhecido para os jogadores de Battlefield 5 que sofreram isso por bastante tempo durante o lançamento do Battlefield 5. E para quem não sabe, super bala é quando você morre e tem aquela sensação que foi com apenas um tiro. Mas na verdade, para quem estava atirando, foram vários tiros. Para quem morreu, teve a sensação de ter sido só um tiro. Inclusive, o Beryl Nonsense diz que o netcode, ele beneficia muito quem está atirando. E tem muitas desvantagens quem está levando o tiro. Quem está atirando tem todo o feedback do que está acontecendo. E quem está levando o tiro tem pouquíssimo tempo ou tempo nenhum para entender quem está sendo alvejado e está levando o tiro. Isso é bem ruim. Causa bastante frustrações. Está na mão da Infinity Ward melhorar aí no futuro. E por último, começou a sair alguns rumores apontando que algumas armas viriam travadas atrás do muro da microtransação no novo COD. E logo em seguida, dias depois, saíram novos rumores avisando que apenas as variantes das armas existentes e desbloqueáveis dentro do jogo estariam disponíveis através do loot box. E como somos rumores, não podemos confiar 100% em uma dessas informações. Mas uma coisa sabemos, terá microtransações com certeza no COD, como houve em todos os outros. E nesse COD novo não terá season pass e nem venda de DLCs. Então a gente já está esperando que tenha um mercado com bastante opções diferentes de microtransações no COD. Agora resta saber se vão ter conteúdos que podem fazer diferença durante o gameplay. Ou se não, serão apenas skins, serão algo mais cosméticos. Não terão tanta diferença para quem está jogando. Bom galera, essas foram as últimas notícias que saíram do COD nas últimas duas semanas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like. Se você não gostou, deixe o dislike. Com certeza eu farei mais vídeos do COD assim que tiver mais notícias, assim que eu tiver mais conteúdo para fazer. Eu sou um canal focado em Battlefield, não deixarei de jogar Battlefield. Mas quando tem um outro FPS legal no mercado, não custa nada a gente ir lá dar um pouco de atenção. E o COD, como já falei, definitivamente é um jogo excelente este ano para o mercado de FPS. Certinho? Eu me chamo Modern War. Eu fico por aqui e a gente se encontra... Nos campos de batalha! Eu fico por aqui e a gente se encontra...